Vamos lá que a gente está atrasado, a gente chegou super atrasado, estamos correndo aqui para tentar pegar o jogo. Partiu. Partiu. Convelador Banaldaris, né? E Tabirinha. Tabirinha. Gabriel, Lucas, João. Bora. Tchau, tchau. Vocês vão ficar aí, né? Bora. Bora, Simone. Rapaz, olha só. Vamos dar uma carona aqui. Chegamos. Destino para onde? É. E Tabirinha? Tabirinha. Aí, Pastor Romário. Vambora. Bora. Bora. Bora, João. Simônio. 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 Tá Tabirinha. De ônibus hoje. Hoje vamos de ônibus. Pastor Gabriel já está colocando as coisas lá. Tá. Não vai fechar. Não vai fechar não fechar. Vamos que vamos. Tchau. 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 masters. Tchau. 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 Quem já fez agora, Lucas, vamos almoço, almoço? Bora. Olha só que vista, maneira! Hou creio, olha os vlogs. Tem que fazer um vlog Meu Deus, olha só Chegamos aqui pra almoçar Prepararam um almoço pra gente Vamos lá Olha só, a galera tá atacando aqui Mina Mineira Não tem noção, gente Não tem noção isso aqui, é muito bom Simone, fica só na salada, não? Que isso, aqui eu não vou Olha aí, rapaz, olha esse cardápio Quer dizer que é você que tá fazendo esse barulho todo, né? Esse barulho chato, que negócio aqui Que barulho, Jesus Olha só É, 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 é É, é, é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí, já chega filmando, já chega assim, vamos embora, e aí ó, já tá com pouca coisa, hein, já foi metade, já foi metade E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é a Natana? O que é a Natana?